Música Ora viva ai pessoal, agora estamos para mais um game aqui no SESCAL SACER Carreira Braga e vamos aqui para mais um game aqui no SESCAL Outra vez contra a Morenense. Foi a última partida que a gente fez E vamos lá outra vez contra a Morenense Os contra-taque, um defesa Não é quem quer comprar aquele gajo Não, não temos dinheiro, deixa eu ver, vai. Toque, Coates, o Joel, César Martins, a Terejera, oi, 3 milhões de loucos. Speed, não há nenhum, o speed aqui há algum, é, o RP, o teu risco é do Atlético. É melhor não, melhor não que isto, isto está, está mal, está mal de money. E vamos agora nós, o Setúbal ganhou o Feirense, que eram outros. Aroca ganhou o Pobista, o Estoril perdeu em casa, Chaves, o Porto ganhou o Rio A, o Beifica foi à vida. Não é? Produtos Portland. E agora vamos nós, não é? Agora vamos nós. A ação já está bom. A ação vai entrar aqui para o lado da Sotacabic. A ação vai entrar aqui para o lado da Sotacabic. A ação vai entrar aqui para o lado da Sotacabic. Se a gente chegou aos 1000. Quando é que eu não saímos? Já vai lá chegar. Não vai a demorar. Isto é mesmo assim. Não vai entrar aqui para o lado da Sotacabic. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! A ação, macaco! A ação, macaco! A ação! A ação, macacos! Ação, macacos, macacos! Represa! Que golo! Fave aí! De aviso, só cinco marcas! Confusão na grande árvore morenense! De aviar pro verdade! Vou fazer um 1-0-1 Vamos lá! Vamos lá! Epa! Ah, fantástico save! Oh, ó, ó, ó! Oh, ó, ó, ó! Oh, ó, ó! Oh, ó, ó! Minha, minha! É, minha, minha! Ah, suma, ó! Fave, ó! Fantástico gol! Ah! Fave, ó! Fave, ó! Fave, ó! 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 Perhaps a fresh pair of legs will inject new life into the team now. Ó! 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 Não estás em dia 5, esquece só isso. Ah, não é que caça! Não é dia 5, hoje é dia 5, está a ver? Frangueira, pô, fó, não que se! É mesmo frangueira este gajo, pô! Frangueira do caralho, pô! Não é de nós! Eu já te digo quando é que tu vai. É o último jogo que tu fazes. É o último jogo que tu fazes. Ah, isso é certinho. É o último jogo que tu fazes. Marfona. Pera aí. Ah, pô! 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 Passe, pata essa merda, pá! Parelejados o cará... Que mesmo é leijados! Fá, co Pô! Tipo! É frangueiro, sabes? O que é frangueiro? Se não fosse frangueiro? Agora vai que mamar! Agora é frangueiro! Oh, frangueiro de carasso! Frangueiro de carasso, pô! Ah, mano! Acho que cara! Ah! Quanto é que é essa merda, cara? Acho que cara! Ah, cara! E faz como essa, cara! Ah, cara! Ah, cara! Que é que é! Que é que é que é? Ai que ansá... ...não vai ver essa merda! Ah, já por dentro! É ó... Ó o tempo! É ó... Acabava Parece que tivesse lisonado, não podia sair Ou não, vamos para tudo mais Isso é... Aaaaaaah Não é isso É isso É isso que você quer dizer 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 Quatro aias Ale 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 Mais um Bocos Tem poucos ilusionados, sabes Tem poucos Eu tinha poucos ilusionados Só por causa desse Nada mais pra mim Diz o outro como é que se joga a bola com o outro não sabe já nada Falta a bola o posto Não tinha acertado no posto Aí está uma vitória sofrida Mais nada 4-2 Vamos chegar Não pôs os frangos lá do Roberto Aí está ganhando os 4-2 Vamos ver com alguém Vamos ver o Tundelda Não está mal não está mal não está mal Os chaves vão receber o porto Parece que se portem Não está mal não está mal Não está mal não É a colher de planta ok Pronto aí está Já a nossa próxima banda vai ser com o Chester United Jesus Já sabem pessoal Like Subscrever o canal Já sabem Bons jogos Liberta os espectadores Tudo bem com vocês Fuii Um Espero exterminar Tchau, tchau. Tchau, tchau.